Todo rato tem o direito de roer Rato simples, rato nobre, rato rico, rato pobre Todo rato tem o direito de roer Todo rato tem o que fazer, que é roer Vou contar pra vocês a história de Ritinha, a ratinha, da Sônia Robato Mais ou menos inspirada, mais ou menos mexida A ratinha, a ritinha, tinha uma mania Ruia ruidosamente tudo que via Ruia, 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 ruia É, ela ruia a roupa roxa do rei de Roma Ela ruia os recados do rei Ricardo Ela, pasmem meus amigos, ela ruia até o arco-íris Ruia, ruia, e ruia, e ruia, e ruia, e ruia, e ruia mesmo A ratinha, Ritinha, era uma princesinha Mas ruia, ruia, sua mãe todo dia Ficava irritada, chateada, e dizia Minha filha, você roe tudo Tudo que você encontra Você é uma ratinha real Você não pode ruer qualquer coisa Você roe a raquete Você roe a régua Você roe a ripa Você roe as roscas Você roe tudo, minha filha Nós temos no palácio Nós temos no palácio Os queijos, melhores queijos do mundo Nós temos os melhores panos do universo Nós temos tudo do bom e do melhor Que uma ratinha real pode ter E você roe tudo que encontra Você tem o roedor aberto Eu soube que você roeu outro dia a lua E a ratinha disse Mamãe, ela estava tão cheinha Eu só roei um pedacinho Minha filha, você roeu também Ouvi falar o arco-íris Não, mamãe, só roei o amarelo Só roei o amarelo Porque eu gosto tanto de amarelo A mãe disse Não tem jeito Não quer que a gente pode fazer Você tem esse roedor aberto Minha filha Você tem que parar de roer Tudo que você encontra Ah, respondeu a ratinha Indignada, chateada Poxa, eu não posso roer o que eu quero Que coisa Eu quero roer o que eu quero A mãe A rata Rita Rainha Irritada Respirou Levantou a cabeça Pegou o rabo E saiu indignada A ratinha A ratinha Ritinha Chateadíssima Disse Ninguém deixa eu roer o que eu quero roer Eu vou roer E começou a cantar Todo rato tem que roer Todo rato tem que roer Que roer Rato rico Rato pobre Rato rico Rato nobre Tenho que roer A rainha rita Irritada Irritada Foi procurar o rei O ratão Que também estava muito mal Com a coroa na mão Com o rabo na mão Gritava Ah, eu não aguento mais Estou irritada com essa menina Essa ratinha Rita me irrita Ela andou comendo Meu trono O que é que eu faço O que foi que eu fiz Essa menina Precisa de uma lição Ela roe tudo Que encontra Ela roeu até os meus sonhos De pai A mãe disse Ai, de mim Eu não sei o que fazer Com essa menina Essa ratinha Faz tanta ratice Que me tira do sério E os dois ficavam ali Discutindo O que poderiam fazer Para ajudar a sua filha Na escola Não era diferente A coisa continuava A professora Rosa A tia Rosa Dava aula Meus ratinhos E ratinhas Meus camundonguinhos Eu quero falar Para prestar Pesta e muita atenção A gente tem que saber O que vai roer Tem que saber A hora de roer Porque atrás De um belo Queijo Pode ter uma ratoeira E um terrível gato Então todo ratinho Tem que saber Eu que vai roer Tem que tomar Muito cuidado Estão ouvindo? Onde está o meu caderno? E a classe toda gritava A Rita roeu O que? E a minha régua? A Rita roeu Respondia toda a sala Em coro A tia Rosa Respirava Ficava calada Depois de pensar Dizia Ratinha Rita Venha cá Você hoje Vai ficar Sem recreio Você vai ficar Aqui assentadinha Para pensar O que é Que uma ratinha Tem que roer A ratinha Rita Irritadíssima Dizia Ninguém Quer me deixar roer Eu quero roer O que eu quero roer Eu quero roer Aí a professora Dizia A senhorita Vai ficar aí Sentadinha Para pensar Estava calada E se retirava A ratinha Rita Sentada Olhando para o pátio Acaba ali Pensando Pensando E começava a cantar Atirei o pau No gato Mas o gato Não morreu Eu Dona Chica Admirou Do berro Do berro Que o gato Deu E começava a roer Tudo que encontrava Ao seu redor No pátio Os ratinhos Começavam a brincar No recreio E brincavam assim Coisas de rato Brincava de pega-pega Brincava de picula Brincava de roda E também cantavam Atirei o pau No gato Mas o gato Não morreu Eu Eu Dona Chica Que admirou Do berro Do berro Que o gato Deu Os gatos Ao redor Da grade Ficavam ali Zangados Ficavam circulando Muito chateados Mas a escola real Era muito bem protegida Tinha ratos Fardados Para evitar Qualquer bicho Que measse Entrasse Eles eram a segurança Da escola Quando acabava A aula A ratinha Ritinha Voltava Para casa E voltava Arruindo Tudo que podia Os pais Da ratinha Ritinha Estavam no trono Sentados Pensando Meu Deus Nós somos ricos Riquíssimos Ricaços Temos dentro Do nosso palácio Todas as maravilhas Do mundo Nós temos Os melhores Queijos Queijos Cheirosos Queijos Curtidos Queijos Fedidos E essa menina Ruendo Tudo Que encontra O rei Então dizia Ai meu Deus Eu vou morrer Do coração Essa menina Me apronta Ruendo Tudo Que encontra Pela mão A rainha Dizia Ai de mim Meu Deus Como é que essa menina Faz tanta rataria Dessa maneira E ficavam ali Sentados Pensando Numa Solução E tinha Já estava Ruendo Coisas lá fora De repente Encontrou A sua grande amiga A aranha Aretuza E começou Uma briga Esse Queijo De Minas Que está Aí Ele é Meu A aranha Desaforada Respondeu Nada Disso Se está Na minha Teia É meu Não é seu Nada Viu Eu vou Roer a sua Teia Ai ela disse Você que vem Aqui eu te prendo Na minha Teia Ah você vai me prender Na sua teia Pois eu vou te roer Todinha Pois eu vou brigar Com você Ai começaram A briga Aranha Aranha Rata Rata Aranha 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 Rata Aranha 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 E aí Aranha E aí a ratinha Ritinha Disse Quer saber Nunca mais Na minha vida Falo com você Aí a Aretuza Disse Você Parece Uma gata Irritada E manhosa Ora Os pais Os pais Lá Ouvindo Aquela Gritaria Tomaram A solução Depois de vários Dias Tiveram Uma ideia Iam Fazer Um congresso Iam Chamar Todos os ratos Da redondeza Todos os ratos Sabes Todos os ratos Reais Todos os ratos Cientistas Todos os ratos Pensadores Para que juntos Pensando Raciocinando Eles encontrassem Um jeito De Fechar O roedor De Rita De Ritinha Então Foram chamados Todos os ratos Foram Vieram Vários ratos De todos os lugares Ratos Mesmo Reais Vieram os ratos Com suas ratazanas E seus ratinhos Vieram ratos De bibliotecas Muito sábios Muitos sabidos Vieram os ratos De aviões Ratos Ajatos Vieram os ratos De Igreja Muito piedosos Vieram os ratos De hotéis Muito viajados E vieram os ratos De toda parte Do mundo E os ratos Vinham Pelas ruas Deixando Seus rastros E eles também Estavam esperando O grande rato O rato Rei De Roma Que veio Veio Com sua ratazana E sua filha Ratinha Que se chamava Rinda Linda Bonita Toda ruiva Toda romântica Toda mimosa Eles se encontraram Com a família real Que Ritinha Estava também Toda linda Vestidinha De rendinha Toda arrumadinha Com sua roupa real Assim como sua mamãe Rita E seu papai O rei ratão Encontraram-se A família Todos naquela Confraternização Só que A rata Rinda Não gostou Da rata Ritinha Nem a rata Ritinha gostou Da rata Rinda As duas Se estranharam Assim que se viram Os pais Percebendo Toda aquela Confusão Toda aquela Chateação Porque eles queriam Começar a conversar Mandaram elas Para fora Vai para fora Filhinha Lugar de ratinhas Ela fora Lugar de ratinhas Ela fora E aí As duas Foram lá Para fora E Os ratos Toda aquela rataria Todas aquelas ratazanas Todas aquelas Ratos Reais Começaram o congresso Começou assim Está começando o congresso E eles começaram A falar Falar o que? Falar coisas Que se fala Em congresso Coisas assim Sobre pílulas Sobre remédios Sobre ratices Sobre ratiocionices Ratiovinices Eles queriam achar Uma solução Medicamento Ideias Ideias Entre Ritinha Ratio de Ritilda 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 E Aretuza Porque a rata Ritinha Roeu O vestidinho Da ratinha Russa Ruiva Perdão Ai que desespero Ai que desespero Começou uma briga Danada A ratinha ruiva Partiu pra cima Da ratinha Ritinha E lhe deu Uma ruída A outra disse Você me roeu Eu também A aranha Se meteu no meio E começaram Uma briga Aranha Aranha Rata Aranha 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 E elas começaram A se engalfinhar E começaram A se interlaçar Foram pro chão Estica daqui Pega dali Estica de cá Puxa pelo de cá E elas começaram A rolar 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 E entraram No salão Todos ficaram Espantados Com aquela Confusão Os ratos Disseram Parem com isso As três Se afastaram A ratinha Ritinha Chorava A ratinha Ruiva Chorava Também E A ratinha Ritinha Estava Super Assustada Ela nunca Tinha Sido Ruída Antes Todos A olhavam Estavam Com as roupas Todas Rasgadas Os pais O rei de Roma Pegou sua filha Foi embora Os congressistas Saíram Dizendo Ora Tem que saber A hora De roer Todo rato Tem que saber A hora De roer Os pais A ratinha Ritinha Preocupados Olhavam pra filha Que assustada Finalmente Fechou Seu roedor Disse Agora só vou roer Quando eu saber Que eu tenho Que roer Valeu a pena O susto E A coisa Ficou Por aí E Depois Desse momento A ratinha Rita E tinha Começou a cantar Todo rato Todo rato Tem que escolher O que roer Rato rico Rato pobre Rato simples Rato nobre Todo rato Tem que saber O que roer Todo rato Diz Vou te ensinar A roer O rato O rato Disse pra rata Você é meu destino Você é minha rata Você sabe roer Vou te ensinar A roer E foi assim Que ela ficou cantando Todo rato Tem o direito De roer Mas tem o direito De escolher E ela aprendeu E eu quero agradecer Muito obrigado E até a próxima Tchau